Música Aqui na rua Alecrim, bairro Coab Floresta, os moradores estão revoltados, pois há mais ou menos 3 anos a prefeitura realizou um trabalho de drenagem e depois desse trabalho a situação só piorou. Aqui como a gente pode ver, vários buracos desde então foram surgindo e até hoje ninguém resolveu a situação dos moradores. A gente gostaria de sensibilizar o prefeito para que ele tome as providências necessárias e consertar a rua, porque até então era tudo bacana essa rua. Depois que fizeram os trabalhos de colocação da drenagem, nunca mais funcionou. O asfalto fica sempre quebrando, quando passa o caminhão do lixo, afunda. A cada vez está afundando mais os buracos mais. Aqui na rua Coentro, eles limparam aqui, rasparam e jogaram tudo na sajeta. Aí chove, como vocês sabem, aí não tem como a água corre aí. Eles deixaram o entulho aí e não sei o que eles vão fazer com essa sujeira. Eles arrumaram aí e deixaram aí, nunca passaram mais aqui para juntar. E para conter os buracos, vocês acabam jogando aí o entulho, né, para poder amenizar o tamanho dos buracos. É verdade, a gente pega o resto de construção e joga aí, como vocês estão vendo aí, para os carros poderem passar, que isso não passa não. Então, está difícil. E a prefeitura, eles não querem saber de nada disso aí, não. Eu queria para ele passar aqui, o prefeito, como na época da política, ele passou de pés aqui pedindo voto. Eu queria para ele passar de novo agora, para ele ver como está a rua aí. Está aí, Cristiane, são relatos de moradores aqui da rua Alecrim, do bairro Coab Floresta, que estão realmente revoltados com a situação que eles estão vivendo aqui na rua Alecrim. Pois, há mais de três anos, como eu disse, que a prefeitura realizou esse trabalho e até hoje a situação só tem se agravado cada vez mais. As imagens são de Juarez da Silva Leandro Tadeu para o Rondônia Urgente. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto